E a profissão hoje em dia, né? A gente está começando até aqui em off. Está bem diferente o mercado hoje para o mercado antigamente. Como é que... Sua opinião sobre isso? Posso até puxar a orelha aqui de algumas pessoas? Por favor, fica à vontade. Estava até interessante para a gente bater no papo em off aqui. Eu vou tocar nesse assunto durante o programa para a gente... É, não vamos deixar sucatear, não vamos deixar estragar, gente. É tão bonito o trabalho de radialista, de jornalista, em TV, em rádio. É tão bonito tudo isso. É tão bonito você estar lá sendo mestre de cerimônia em algum evento. Mas você precisa ganhar para fazer isso. Eu estou vendo que muitas pessoas que estão em rádio vão naquela farra de entrar em rádio. Está começando algo novo. Que legal. Eu vou aparecer. Eu vou ficar famoso. Eu vou não sei o quê. E às vezes vai de graça. Algumas pessoas estão passando. A gente tem horário de trabalho. Radialista, quatro a cinco horas. Jornalista, pode ir até seis horas. Está na convenção da gente. Não estraguem isso, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão começando agora, mas tem que impor respeito. A gente tem que ter o respeito. A gente tinha esse respeito antes, não está tendo agora. Porque aí eu estou vendo que muitas pessoas estão trabalhando o dia inteiro ganhando um piso. Não faz sentido. Se o piso você trabalha para ficar até cinco horas, você não tem que ficar o dia inteiro trabalhando para ganhar um piso. Aí você está sendo idiota. Não é? Você está tirando o trabalho de outras pessoas. E a gente sabe que os empresários adoram isso. Estão pagando pouco para você e estão tendo o seu trabalho o dia inteiro. Mas estão estragando com a nossa profissão. Eu não queria falar isso aqui hoje para vocês, de desestimular. Eu gosto muito de rádio. Gosto muito de televisão. Mas não vamos estragar o que é tão lindo, o que é tão bonito. Aí vem uma pessoa e fala, você pode apresentar meu evento? Posso. Qual o seu valor? Aí você fala. Aí a pessoa, ah, fulano vai por 150. Ah, fulano vai de graça. Cara, como? O dinheiro do Uber e do Galegos. Você tem combustível. Se tiver carro, se não tiver, você tem um Uber para pagar. Você tem alimentação. Você tem tudo, cara. Você está gastando dinheiro na roupa que você vai, sapato que você vai. Uma saída de casa hoje é cara. É bem cara. As mulheres precisam de maquiagem, cabelo, roupa, sapato. Tudo diferente tem que ser. Mas é isso. Eu acho que é muita gente nova entrando também, né? E querendo, obviamente... Espaço. Espaço, conhecer esse meio, conhecer esse mundo. E as pessoas estão estragando esse espaço, cara. Mas isso é ruim até para eles mesmo. Porque futuramente, né? Eles vão continuar. A galera, da mesma forma que aconteceu com eles, né? Outros vão chegar e vão dizer, não, esse aqui está mais barato que você. Sai agora. Aí tem pessoas que trabalham sem tirar férias. Trabalham com carteira assinada sem tirar férias. Se você encosta na segunda, você tem direito a três férias. E tem gente há quatro, cinco anos, seis anos sem férias. Não, porque está fazendo uma coisa que está ouvindo música. Olha a falta de respeito, cara. Você está usando a sua criatividade. Você mexe com tudo da sua cabeça quando você está trabalhando em rádio. Não só da cabeça, né? Com tudo. Você está ali. Você tem que ter a criatividade. É uma coisa... É dinamismo. É tudo. Você precisa ganhar por isso. Então, não vamos deixar que a nossa profissão desça ladeira abaixo. O que é o que está acontecendo? Infelizmente. Infelizmente. Obrigado.